Bom dia a todos e a todas, estimados catarinenses que acompanham esta reunião ordinária da Comissão de Saúde. Hoje temos diversos convidados e convidadas, temas importantes, mas vamos primeiro fazer a parte ordinária do expediente e dos pareceres para em seguida anunciar os convidados e passarmos a palavra. Discussão e votação da ata da reunião anterior já foi distribuída aos senhores deputados. Senhora deputada, consulto se há alguma retificação da ata. Não havendo, coloco em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam sem manifestação, que será considerado voto favorável. Ok, voto favorável, aprovada a ata da sessão anterior. Sinopse de correspondência para conhecimento de todos os senhores deputados, senhora deputada, ofício 1192 de autoria da Secretaria de Estado da Saúde em resposta ao ofício externo 102 desta Comissão de Saúde, que solicitou a revisão ao corte no fornecimento de análogos de insulina e solicitou que seja reestabelecido de imediato o fornecimento das insulinas necessárias ao tratamento dos pacientes, assim garantindo o direito à saúde e o pleno respeito à dignidade de todos os cidadãos. Em resposta, a Secretaria informou que não houve decisão daquela Secretaria em relação ao corte de fornecimento e que, após a ação civil pública número tal, a Procuradoria-Geral do Estado encaminhou orientações quanto aos limites... ...de Xancherê solicitando para que a Secretaria de Estado de Saúde volte a disponibilizar de forma digital a lista com informações sobre a posição e previsão de atendimento nas listas de espera por serviços do SUS. Esta correspondência, ela faz um apelo à Secretaria de Estado de Saúde. Então, a proposta de encaminhamento que tenho é que nós, em nome da comissão, repassemos à Secretaria de Saúde para análise da proposição apresentada. Consulto, senhores deputados, se podemos fazer esse encaminhamento. Ok. Ok, então, vamos encaminhar à Secretaria de Estado da Saúde. O ofício da Câmara Municipal de Jacinto Machado solicita que seja realizado estudo técnico visando à implantação de uma extensão de unidade de alta complexidade de oncologia em Araranguá. Essa também é uma questão endereçada à Secretaria de Estado da Saúde do conhecimento e proponho também o encaminhamento à Secretaria de Estado da Saúde para posicionamento. Ok? Dado esse encaminhamento, então. E, por último, para conhecimento, uma vez que isto já foi, inclusive, aprovado por lei aqui na Assembleia, é uma moção verbal da Câmara de Indaial solicitando a inserção de mães em período de amamentação dos bebês até dois anos de idade como prioritárias no plano de imunização. Nós já aprovamos, né? As lactantes já estão, inclusive, sendo vacinadas. Ok? Passamos à ordem do dia. Consulto o deputado Maurício Scudillac se está em condições e deseja fazer a relatoria de seus projetos. Senhor presidente... Então, só um segundo, deputado Maurício. Deputado Waldir. Senhor presidente, senhores deputados, convidados, eu preciso só justificar. No mesmo horário, tem duas comissões, a Comissão de Meio Ambiente e Turismo, agora também eu tenho um projeto para relatar. E eu me afasto por alguns minutos e retorno em seguida. Ok, deputado Waldir Cobalquini, muito obrigado. Nós temos quórum mesmo com a eventual ausência sua. O deputado Jair Nioto também está participando, mas a hora que puder pode ficar à vontade no retorno. Deputado Maurício, a excelência deseja fazer a relatoria dos projetos? Sim, senhor presidente. Vou fazer a relatoria, sim. Ok, ótimo. Obrigado, obrigado, presidente. Eu acho que é rapidinho, não atrasa aí a sessão. E já saldei a Ema, a doutora Cleomara, queria saudar o doutor Rafael, a Simone, a Daniele Kovaliski, a Melissa e especialmente a doutora Ana Paula Redes, uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho uma grande estima e alegria vê-la participando aqui da nossa reunião, doutora. Grande abraço aí. E, senhor presidente, eu tenho para aparecer no âmbito da Comissão de Saúde o projeto de lei 181.151.4 de 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que altera o anexo primeiro da Lei nº 17.335, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de dados festivos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir o Dia Estadual contra a Psicofobia. Parecer nosso é pela aprovação. Na verdade, nós fizemos toda a análise em incumbência da Comissão de Saúde, análise do mérito, da matéria, conforme expõe o artigo 79 do nosso regimento interno. O projeto em tela é de grande interesse público, pois trata da gestão de serviços relacionados à saúde, na qual visa implementar no dia 12 de abril, como dia estadual contra a psicofobia, de acordo com o autor, a psicofobia é usada para designar atitudes preconceituosas e discriminatórias contra pessoas com deficiências ou sofrimentos psicossociais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 720 milhões de pessoas sofrem com doenças mentais em todo o mundo, aproximadamente 10% da população mundial. No Brasil, entre 10 maiores causas de afastamento do trabalho, 5 são por conta de transtornos mentais, como depressão e ansiedade. A pandemia do Covid-19 tem demonstrado que é necessário ampliar os equipamentos da rede SUS nas cidades para realizar tratamento adequado, comunitário e territorial em saúde mental, pois os dados da Associação Brasileira de Psiquiatria mostram que entre as 10 maiores causas de afastamento do trabalho em todo o mundo, 5 são acompanhados por diagnósticos psiquiátricos como depressão e ansiedade. Nesta esteira, concluo que o projeto encontra-se apto para apreciação no plenário desta Augusta Casa Legislativa, entendendo ser meritório de interesse público. Quanto eu exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 151.4 de 2021, da autoria do deputado Fabiano da Luz, na forma da emenda modificativa apresentada pelo deputado Moacir Sopel. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer apresentado ao PL 151.4 2021, não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação, senhores deputados que aprovem, permaneçam como se encontram. Ok, aprovado o parecer. Continua com a palavra, deputado Maurício. Só um minutinho aqui que eu só estou encontrando aqui o relatório a esse... PL 277.6 2020. Deixa eu ver aqui... Esse está aqui. Aparecer no âmbito da Comissão de Saúde é o projeto de lei 277.6 2020, de autoria do deputado Fernando Krali, que dispõe sobre o programa Energia e Saúde e Inclusão Social e adota outras providências. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Fernando Krali, que dispõe sobre o programa de energia, como já disse. O PL em aprespo foi lido na sessão de 26 de agosto de 2020. No dia 22 de setembro, foi apresentado requerimento de diligência para a manifestação da Secretaria da Fazenda e por intermédio da Secretaria da Casa Civil. Em 15 de dezembro, teve sua admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça sob a relatoria do deputado Romildo Titon. Seguindo a tramitação, foi sujeito à análise da Comissão de Finanças pela relatoria do deputado Jerry Comper, o qual deu parecer pela aprovação. Sendo confirmado pela maioria dos votos em sessão virtual, dia 14 de abril de 2021. Passou também pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto e foi aprovado em 16 de junho de 2021 sob a relatoria da colega deputada Luciane Carminati. Em 22 de junho, fui designado relator pelo excelentíssimo presidente dessa comissão. Analisamos aí o mérito da matéria, conforme dispõe o regimento interno desta casa. O PL busca fomentar, através do Programa Energia e Saúde e Inclusão Social, destinado à assistência financeira para hospitais municipais e filantrópicos do Estado de Santa Catarina. Também o presidente do PL busca a promoção do esporte do lazer nos municípios catarinenses, através do fomento catarinense de esporte, fezporte. Com fonte de recursos, a proposta consubstanciada no PL em encomento, prevê a aplicação de dividendos e dos juros sobre capital próprio que o Estado recebe das centrais elétricas de Santa Catarina, a Celeste, nas atividades que especificam. A distribuição de dividendos consubstanciados na Lei Nacional 6.404 de 15976, que dispõe sobre ações e o seu plano diretor. É lógico que há necessidade de haver distribuição de dividendos para que a lei, caso aprovado o PL, sob análise, seja implementada. O fato de não ter a via distribuição de dividendos e dos juros sobre capital próprio que o Estado recebe ou deveria receber em anos anteriores ao da apresentação do presente PL, em nada prejudica, podendo ser deliberado e aprovado. Nesse sentido, como representante da sociedade catarinense, opino pelo prosseguimento do PL, em que processualmente e tecnicamente adequado e de pronto. Declaro o voto favorável à sua aprovação para que as entidades hospitalares filantrópicas possam receber repasses financeiros a serem aplicados em pagamentos de futuras faturas elétricas, bem como repasses a FESPOR no sentido de fomentar o SPOR. Nessa esteja, concluo que o projeto encontra-se apto para apreciação no plenário dessa Casa Legislativa, entendendo ser meritória e de interesse público. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 277.6-2020, de autoria do deputado Fernando Craio. É o relatório, senhor presidente. Está em discussão o relatório apresentado ao PL 277.6-2020. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Era isso, nada do Maurício. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. O deputado José Milton Schaefer solicita que sejam retirados de pauta para apresentação em próximas reuniões. Os pareceres ao PL 101.5-2019 e ao PL 313.4-2020. Com a concordância de todos, ficam, portanto, retirados da pauta da presente reunião. Senhores deputados, senhoras deputadas, estimados convidados, nós temos hoje o debate sobre a campanha nacional de prevenção de câncer de cabeça e pescoço, Júlio Verde, com a Associação Brasileira de Câncer Cabeça e Pescoço, ACBG e demais convidados. E vejam aí o pessoal da ACBG, especialmente com a camisa verde, né? O Júlio Verde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Algumas já foram anunciadas, outras não. Nós vamos aos poucos aqui passando a palavra e ao mesmo tempo identificando. A ideia é que se fale em torno de uns três minutos, com exceção talvez aí da presidente da ACBG, que fale aí uns cinco minutos. Alguém também, enfim, a doutora, a enfermeira Simone Meirelles, seis minutos. Que me passaram o roteiro aqui, mas a gente vai administrando. Isso aqui não é tão rígido assim. É claro que a gente vai seguindo para poder dar andamento. Mas eu sou assim, de maneira geral, pelas linhas gerais que eu dei, eu quero sentir pelo manifesto da cabeça de vocês aí. Pode ser por aí? Ok? Um gestozinho de cabeça? Estou percebendo que sim? Ok. Então, vamos começar. Melissa do Amaral Ribeiro de Medeiros, presidente da ACBG Brasil. Que bom tê-la aqui presente. Que bom a gente poder fazer esse debate tão importante nessa manhã. E eu passo a palavra exatamente para ti fazer uso, então, de forma inicial. Bom dia a todos. Muito obrigada, deputado Redi, pelo espaço e pela simpatia a nossa causa, e que nos fortalece muito. Quero te saudar todos os presentes deputados, todos os nossos convidados, e dizer que é uma grande alegria para a ACBG Brasil, poder te escondir um assunto de tamanha utilidade médica, que vem sendo canseiro de cabeça e pescoço, no Brasil como um todo. Vale ressaltar que nós temos aqui hoje a grande alegria de ter a presença da Jaqueline originado, representando a Secretaria Estadual de Saúde, que tem sido um grande exemplo para todo o Brasil. Termos de gestão e de cuidado com a pessoa, com a área já victimizada, total e tradicionizada, como eu sou, que é um dos motivos pelos quais a gente iniciou o trabalho da ACBG, obviamente por um ator pessoal, uma motivação de minha natureza, mas que abriu um leque gigantesco de conhecimento de outras necessidades, tão ou mais importantes do que as minhas, razão pela qual hoje a ACBG é a única instituição mais governamental que trabalha a nível nacional aos direitos e a atenção a essa população. A CIDA e Criada em Santa Catarina com muito orgulho, hoje tem cuidado, nós queremos discutir aqui com essa casa algumas questões importantes que a mim parecem ser de responsabilidade de todos nós, quanto cidadãos, quanto governantes, para que a gente possa melhorar consideravelmente a realidade de vida dos nossos catarinenses. Quero passar a palavra em seguida para que o meu médico e uma pessoa muito querida da nossa associação, Dr. Rafael, possa explicar aos presentes o que é o câncer de cabeça e do esgosto. É de uma forma muito rápida, mas para que vocês conseguem desigualizar o problema, Dr. Romara vai falar de uma necessidade urgente do Estado de Santa Catarina e que tem já a reabilitação de alguns tipos de paciente que tem alguns tipos de câncer que morra, que faz e que isso traz uma segura prática na vida de algumas pessoas. E além disso, as nossas queridas Daniela e Ana que preparam a nossa equipe e vão trazer outros assuntos relativos à necessidade de uma instrução antiga, contínua, de melhorias da nossa modernização. E por último, em nome é muito importante, queremos aqui falar para a sociedade catarinense e o interesse da CBG Brasil informar junto com a nossa casa do Fundo Estadual de Combate ao Câncer. De tudo isso, eu quero a minha gratidão pela presença de todos e respeito à nossa causa. Muito obrigada. Obrigado, Melissa, pela sua explanação, pela sua força, sua disposição, sua garra, seu exemplo que nos dá. Você citou a questão do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, muito importante, nós já estamos tramitando esse projeto já, depois podemos falar mais oportunamente sobre isso, mas muito obrigado pela sua participação. Eu passaria agora para a Jaqueline, que foi, inclusive, citada pela Melissa, a Jaqueline Reginato, coordenadora da área técnica da saúde da pessoa com deficiência, ela estava com um pequeno problema de conexão, eu vou consultar se a Jaqueline está em condições de falar agora, senão nós vamos passando. Sim, sim. Conseguem me ouvir aí? Estamos te ouvindo, não estamos te vendo. A tua câmera está fechada? Não, está aberta. Está aberta? Está aberta? Estão me vendo? Eu não. Conseguindo me ver, não? Você está... Não sei... Hã? Não, não está estivendo. Aqui, para mim, eu estou aparecendo, estou vendo vocês e estou aparecendo aí na reunião, não sei o que está acontecendo. A internet aqui na secretaria, infelizmente, está oscilando bastante, peço desculpa. Mas, se conseguindo, você pode falar o mesmo, o importante é a sua fala, a gente sabe que você está aí. Então, primeiro de tudo, quero cumprimentar o deputado, Melissa, um prazer de estar te revendo, todos os demais presentes. Como a Melissa falou, acho que a padronização no estado de Santa Catarina foi uma conquista, vem sendo uma conquista, é um processo que a gente tem que estar adaptando ao longo do tempo, porque como é um serviço novo, a gente não tinha experiência, não sabia como ia acontecer. Algumas demandas vêm surgindo, sabe, Melissa, nesse meio tempo. Uma das questões que a gente identificou e que devemos estar levando em breve para a discussão é a questão da laringe eletrônica, como ela foi padronizada agora no SUS. A gente, quando iniciou a diretriz, a prescrição hoje é somente por cirurgião de cabeça e pescoço e a gente identificou que eu acho que é bem importante que o fono também possa estar prescrevendo e a gente está com essa dificuldade, né? Então, isso a gente vai fazer essas adequações. Eu sei que o tempo é curto, então só vou colocar que hoje no estado a gente está com 160 pacientes cadastrados, tá? 126 realizando a reabilitação fonatória ou com laringe ou com prótese fonatória, a maioria com laringe. Nós temos 107 pacientes que receberam laringe eletrônica no estado, 60 no ano de 2020 e 47 esse ano e a gente tem 155 pacientes realizando também a reabilitação pulmonar, tá? Estamos bem contentes, a gente sabe que precisa avançar muito, né? Principalmente nessa questão também da demanda da Cleomara, que eu acho que ela vai falar um pouquinho, né? E a gente está aqui à disposição para estar discutindo e podendo implementar e otimizar esse serviço, tá? Acho que era isso. Muito bem, ok, obrigado, Jaqueline, pela sua manifestação também. Lembrando também que está também na reunião a Simone Meirelles da Silva Pacheco, enfermeira de gerência de análises epidemiológicas e doenças e agravos não transmissíveis, representando o secretário André Mota também. quero consultar a Simone se ela já deseja fazer uso da palavra, já está por aí a Simone? Bem, vamos então passar aqui ao doutor Rafael Rafael Gularte Nunes, médico cirurgião do Núcleo Integrado de Cirurgia e Cabeça e Pescoço do NICAP, é isso? Doutor Rafael, qual a palavra? Bom dia a todos, bom dia aos senhores deputados, Melissa e aos demais participantes. Eu queria compartilhar que estou sentindo um sentimento de nostalgia vendo os senhores deputados falarem, porque durante oito anos da minha vida pude andar nos corredores da Assembleia quando meu pai foi deputado por dois mandatos, então estou sentindo esse sentimento de nostalgia, então estou muito feliz por esse motivo. Então, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, faço parte, sou responsável pelo departamento de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Celso Ramos e também na saúde suplementar faço parte de um grupo de cirurgiões de cabeça e pescoço. Então, quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, o que seria esse câncer de cabeça e pescoço? Então, o câncer de cabeça e pescoço é uma forma genérica de abranger os cânceres que envolvam as regiões da cabeça e do pescoço. Então, cânceres de pele que envolvam a cabeça e o pescoço, cânceres na cavidade oral, língua, faringes, laringe, tireoide, então tudo isso são cânceres que podem estar presentes na cabeça e pescoço e fazem parte dessa denominação genérica de câncer de cabeça e pescoço. E o Júlio Verde justamente é isso, é uma campanha nacional com o intuito de conscientizar a população que existe esse tipo de doença e ficar atento em relação ao diagnóstico precoce, fator de risco e tratamento. A gente sabe que existem fatores de risco bem estabelecidos para determinados tipos de câncer de cabeça e pescoço, então, a exposição ao sol é um principal fator de risco para cânceres de pele, por exemplo, a exposição ao cigarro, o consumo exagerado de bebida alcoólica é um fator de risco para tumores que envolvam o trato aéreo digestivo superior, então, alguns tipos de infecção viral também são responsáveis como fatores de risco para determinados tipos de câncer que envolvam a cabeça e pescoço e a gente sabe que quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhora o tratamento, maior a chance de cura do tratamento e menor as sequelas dos tratamentos, então, mais um motivo dessa campanha é justamente esse, é o diagnóstico precoce para poder tratar de forma mais adequada esses pacientes. A gente lembra que a face é uma das principais regiões que no convívio social, ela é representada, é a nossa representação, então, qualquer trauma, sequela na face, na cavidade oral, enfim, traz uma repercussão social muito importante, então, esses tratamentos, por vezes, são mutiladores, trazem deformidades permanentes aos pacientes e a gente sabe que quanto maior o tipo de doença, quanto mais tardio for o diagnóstico, pior são essas sequelas, tanto estéticas quanto funcionais, né, e o que eu tenho visto, assim, no serviço público é que com a pandemia se agravou, foi esse diagnóstico tardio, assim, muitos pacientes tiveram, talvez, dificuldade de entrar no sistema único de saúde, nesse gerenciamento de primeiras consultas e muitos deles, infelizmente, vêm de forma tardia a primeira consulta com o especialista e isso tem nos dificultado bastante o tratamento desses pacientes, né, então, mas de uma forma geral era isso que eu tinha para falar, não quero me estender muito, durante a nossa conversa e nos minutos, se vocês tiverem mais alguma dúvida, posso esclarecer mais alguma coisa. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, doutor Rafael, pela sua fala, lembrando também do seu pai que foi deputado na Assembleia Legislativa e fez também, deixou a sua marca muito importante no trabalho dos catarinenses. Já que agora nós estamos te vendo aí, a tua câmara está aberta, a da Jaqueline, então, a gente está conseguindo ver, mas a Simone passa uma mensagem aqui que está com algum problema ainda de conexão, então, depois, se ela conseguir, nós vamos passar a palavra. Agora, doutora Cleomara, Cleomara Cosman, cirurgiã-dentista especialista em reabilitação bucomaxicomofacial. Bom dia, bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer o convite para participar dessa reunião, agradecer também a ABCG, a CBG, pela parceria de anos, e vou conversar com vocês, vou apresentar um pouco da especialidade que é a prótese bucomaxilofacial. Essa é uma especialidade que trata da reabilitação de partes, de grandes partes perdidas de cabeça, como intra e extraorais, intraorais de mandíbula, língua, palato, e extraorais olhos, orelhas, nariz, enfim, grandes partes da cabeça e muito, 90% dos casos que eu atendo, muito em função do câncer. Tem exceções, mas são pequenas que são de outras doenças. Somos, no país, em poucos profissionais dessa área, e, em Santa Catarina, eu que realizo esse trabalho pelo SUS, através de um contrato com a Secretaria de Saúde do Estado e com o número X de prótese. Bom, eu vou apresentar rapidamente, acho que através das fotos dos casos clínicos fica mais claro qual é o trabalho, reafirmando a fala do doutor Rafael a respeito das sequelas e que o diagnóstico tardiu, o tratamento tardio, enfim, resultam muitas vezes numa reabilitação maior. Também convidei uma paciente que foi reabilitada pelo SUS, ela vai mostrar através da fala qual é qual o resultado dessa reabilitação. Então, eu vou tentar abrir aqui a apresentação. só um momentinho compartilhar a tela só vou apresentar as próteses intraorais, esses são alguns exemplos de próteses. Essa, por exemplo, é uma perda, uma glossectomia, o paciente ficou sem, perdeu grande parte da língua e ele não consegue nem deglutir e nem falar corretamente. Então, é feita uma prótese que abaixa o palato para permitir a fala e a deglutição. Ele tirou a sonda para poder ter uma qualidade de vida melhor. Tirando a sonda, ele foi reabilitado com essas próteses. Essa é uma prótese obturadora de uma perda de palato não tão grande e eu vou convidar a minha paciente, a Eli, para conversar aqui com vocês rapidamente. Pode ser, por favor. Bom dia, o meu nome é Emy, Luiz Costa. Eu tive muita com ela para falar, para comer e a solidariedade me vinha muito prejudicada. Graças a doutora ser humana que ela fez essa prótese e vou colocar ali. A minha fala posso falar sem máscara? Não? A minha fala melhorou 98% a minha qualidade de vida em relação ao que era antes da prótese melhorou muito. Eu sou atleta, sou corredora, eu tenho 70 anos e eu participo de corridas. Então, essa prótese fornecida por esse convênio, ela me fez voltar a viver, porque era muito difícil, eu não conseguia engolir, eu não conseguia falar. Então, eu sou da educação, eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, muito feliz e esse câncer me derrubou. Mas, graças a essa prótese, ao envolvimento de profissionais do CEPOM, fono, a fisioterapia, fonoterapia, oncologia, nutrição, todos, foi um pool de profissionais que me levantaram. Hoje, eu tenho só que agradecer a todos envolvidos e pedi que esse projeto se engajando. Muito obrigada. Obrigada, Elie. Desculpa, se eu fiz, mas se eu não foi, obrigada. Um orecinho. Tchau, até logo. Vou voltar a compartilhar a tela aqui. continuando, essa é a prótese da ENI, então, aqui era aquela que ela tinha anteriormente, essa é a que vede, que permite essa melhoria na fala da paciente. Não estou conseguindo, assim, esse é outro paciente com uma perda bem maior e a prótese feita em 2010, todas essas próteses que eu vou apresentar são feitas por esse contrato com a Secretaria de Saúde. Em 2021, ela foi refeita. Esse é um paciente em 2008, uma criança, esse não é um paciente de câncer. Aqui é a remoção do palato. Uma prótese feita em 2008, em 2016, ele está fazendo novamente, eu estou refazendo em 2021, porque é necessário nesse tipo de tratamento, eu acho importante colocar um conjunto de profissionais, como a Nhi colocou, fonoaudiologia, fisioterapia, a parte toda de cirurgia de cabeça e pescoço, enfermagem, nutrição, e o acompanhamento desse paciente, porque eles precisam à troca das próteses, a alterações, então é importante que esse serviço fosse prestado, que esse trabalho fosse realizado, penso eu e sempre defendo isso dentro de um serviço público mesmo. Aqui é uma prótese imediata, esse é um trabalho que muitas vezes é mais fácil de ser realizado quando o profissional, que é o especialista como eu, está dentro, inserido no serviço, aqui a remoção no dia da cirurgia, a remoção do tumor e a colocação de uma prótese imediata, o tampão, que melhora muito a qualidade de vida do paciente, os custos para o estado, porque o paciente consegue falar imediatamente, não precisa muitas vezes usar sonda, fica com um período menor de internação. Outro caso de prótese imediata, aqui com a prótese definitiva, e essas são próteses extraorais, aqui um exemplo das próteses, próteses oculares, prótese nasal, o paciente perde parte do nariz, essas próteses estão em silicone, essa é outra prótese nasal, uma vista lateral, uma prótese de orelha, essa é uma óculo palpebral, onde o paciente perdeu, aqui é pré-cirurgia, pós-cirurgia, e ele com a prótese instalada. Outro paciente, etapas da confecção, a prótese instalada. Mais outro, esse é um paciente intra e extraoral, no período inicial da cirurgia, a segunda foto é a prótese sendo intraoral sendo realizada, parte, e aqui a prótese instalada, as duas, intra e extraoral. Essa é uma frase que eu gosto bastante do Florestan Fernandes, que diz que a miséria de quem a sofre, a responsabilidade, porém, cabe a todos nós. Eu acho que em todos os âmbitos da vida isso funciona, é uma frase que vale, mas na nossa área, acho que as fotos falam por si, os casos clínicos falam por si, eu não preciso reafirmar, o que também foi bem interessante o projeto apresentado pelo deputado Maurício, que fala do comprometimento psicossocial devido às deficiências, aqui fica bastante claro qual o grau de comprometimento, como a Eni mesmo disse, o não falar, o não engolir, o não comer e a questão toda social de trabalho, de qualidade de vida. Então, eu realizo esse trabalho através desse contrato e penso e defendo que esse trabalho feito com multiprofissionalismo, com os demais profissionais todos envolvidos, fica muito melhor para o paciente, é melhor para o Estado e é melhor para a sociedade como um todo, para os familiares, enfim. então seria isso e coloco à disposição para qualquer doutor. Obrigado, doutora Cleomara, nossa, muito bacana a sua apresentação para nos situar bem aí e esse trabalho também maravilhoso que você também desenvolve e faz. A Raquel Carolina da Cunha Carvalho, Brasil, nutricionista do Núcleo de Doenças Crônicas. Raquel, com a palavra. Tá, um minutinho. Bom dia, meus cumprimentos a todos vocês, é uma satisfação participar dessa reunião, minha primeira reunião desse aspecto, então, eu agradeço a oportunidade. Bom, a área técnica de alimentação e nutrição, ela está inserida dentro do Núcleo de Funções Crônicas, na Diretoria de Atenção Primária e Saúde, e nós da Atenção Primária temos o foco nas ações de promoção da saúde e prevenção dos agravos, né, então, os nossos esforços, o nosso empenho é justamente prevenir, né, e evitar que as pessoas desenvolvam esse agravo, né. Nós temos uma grande interlocução já de longo tempo com o INCA, aonde temos reuniões, qualificações, oficinas, promovemos o Dia Mundial do Câncer, né, com a disseminação das informações científicas dos principais fatores de risco, temos alguns relacionados à alimentação, né, em especial, câncer de boca e esôfago, principal fator de risco evidenciado cientificamente, é o consumo do famoso chimarrão quentinho, né, às vezes o café quentinho, né, os chás também, então, o nosso foco é o acesso, né, o primeiro acesso à porta de entrada, às pessoas que precisam, né, do serviço do SUS, e ali dentro da atenção primária também, como ordenadora do cuidado, né, o encaminhamento dessas pessoas aos fluxos assistenciais, de acordo com a situação de saúde que eles estão, né, então, relatando brevemente o papel da atenção primária e o que já é realizado em relação à questão da prevenção, né, obrigada. Obrigado a você, Raquel, que é Raquel Carolina, nutricionista do Núcleo de Doenças Crônicas. Eu vou passar a palavra agora para uma das primeiras pessoas que entrou na reunião hoje de manhã, eu acho que estava só eu e ela e a coordenação, aqui a Ema, Ema Verônica Gal, você está aí, foi uma das primeiras que entrou, é paciente de fonoaudiologia no CEPOM, está com a palavra. Bom, bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. primeiramente, eu tenho que dizer que essa pessoa que está aí, que acabou de falar, doutora Cleomara Kuzman, eu só estou falando por conta dela, pela profissional sem igual, porque eu uso, eu tive um câncer de boca, eu uso uma prótese oncológica feita por ela, e vou dizer que a qualidade de vida é muito diferente antes e depois. Então, eu estou, eu fiquei extasiada de ver as outras próteses, porque conheço só a minha, né, pelas consultas, mas as outras próteses me deixaram muito emocionada de ver a competência dessa pessoa, essa mulher é extraordinária, ela, ela tem que estar sempre junto com a gente, né, eu já tenho dez anos de câncer, graças a Deus, já passei por momentos muito difíceis, mas ela não pode ser deixada de lado e esquecida por tudo que ela já fez por muitos de nós e por que, e o que vem ainda fazer. Cleomara, minha gratidão eterna por você, sem palavras, sem palavras, fiquei muito emocionada de ver essas coisas que você mostrou. E eu, quando tive o meu câncer, fiz cirurgia, fiz a prótese e tal, e tive, fiz radioterapia, e a radioterapia fez com que a minha boca fechasse. Então, desde então, eu fiz um tratamento com a fono, que foi muito importante, que eu voltei a falar. Se eu começar a falar muito rápido aqui, muitas palavras vão passar batido, porque aí elas saem erradas. então, foi muito importante o tratamento com a fono e, às vezes, eu sinto um problema de deglutição, então, às vezes, agora, principalmente, eu estava precisando novamente de um tratamento com a fono. E a fisioterapia, pelo fato de eu estar com a boca fechada, que eu não tenho abertura de boca. então, isso está meio complicado no CEPOM, pelo fato da gente não ter os profissionais. Então, era isso, eu estou feliz em estar aqui e mostrar para vocês que a vida continua e, graças a Deus, como o doutor Rafael falou, a questão social é muito importante e eu devo isso à doutora Cleomara. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Emma, que bom de você poder nos dar esse seu depoimento, trazer isso também para conhecimento de todos os catarinenses, para nós aqui da comissão e dividir um pouco também esse seu sentimento. Daniela Kovarysky, coordenadora da Advocation Advocacy da CBG Brasil. Olá a todos, cumprimento a nossa presidente, cumprimento a todos os deputados e também aos demais convidados. Assim como a Melissa falou, nós somos muito gratos à Jaqueline Reginato, assim como ao Ramon e os demais que participaram da padronização aqui no nosso estado. Essa padronização que hoje tem servido de referência para a gente replicar nos outros estados. Então, em nome de todos os pacientes nós agradecemos por esse apoio. Mas sim, como a Jaqueline mesmo mencionou, a gente precisa fazer algumas adequações, porque nós como associação dos pacientes, mas também a gente trabalha a favor também dos nossos profissionais, que como a Emma mesmo falou, são os que trazem a esperança novamente para esses pacientes de serem reabilitados, de serem inclusivos na nossa sociedade. Então, nós estamos recebendo algumas denúncias de pacientes, assim como a Emma mencionou sobre o CEPOM, que hoje não tem fonoaudióloga. Existem outros dois hospitais que ainda não fornecem os insumos para reabilitação fonatória e pulmonar, que é a Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, e o Hospital de Santa Terezinha, de Joaçaba. Eles têm cirurgião de cabeça esse pescoço, mas não têm o fono para fazer esse trabalho da fisioterapia, de ajudar na parte da reabilitação fonatória e pulmonar. E ambos os hospitais fizeram a capacitação que em 2019 até 2020, um pouco antes da pandemia, fizeram essa capacitação, mas infelizmente por falta de alguns profissionais da equipe multidisciplinar, hoje esses pacientes que é em torno de 30, mais ou menos, não estão recebendo essa reabilitação. Fora isso, a gente também está recebendo algumas denúncias em relação à logística, porque a gente sabe que de todo o processo, desde a parte do cadastro, do deferimento, até chegar ao paciente ou ao hospital, quando é o caso da prótese e da laringe eletrônica para a colocação primária, hoje essa média está levando entre 45 a 60 dias, mas como infelizmente hoje por descobrir tardiamente o câncer, ele acaba sendo de urgência, então na primeira colocação o cirurgião quando agenda a cirurgia está levando em torno de 20 dias, ou seja, mesmo o mínimo de 45 dias ele ainda está atrasando a entrega da prótese, da laringe, então não está sendo possível essa reabilitação fonatória dos nossos pacientes e também o que está acontecendo é que quando é feito o cadastro tanto do anexo 1 quanto do anexo 2 que é em relação a não só o primeiro kit, mas também para que o paciente continue recebendo os insumos para a sua reabilitação pulmonar, está acontecendo de o hospital demorar para avisar o profissional ou o paciente desculpa sobre eles já terem recebido, então leva mais de um mês às vezes para o paciente voltar a ter consulta no hospital e acaba que eles no segundo mês eles já recebem, começam recebendo já os insumos pelo município, só que não tem a informação do profissional adequado, então a gente precisa organizar essas questões, até porque a gente sabe o quanto é importante esse acompanhamento, esse tratamento desse paciente desde o início, para que não haja problemas futuros ou que impeça do paciente poder voltar a falar de uma forma com qualidade. Muito bem, obrigado doutora Daniela também pelas suas colocações, importante aqui contribuindo com a reunião e vou passar agora também para Ana Paula Guedes Vellang, jurídico do Fundo de Combate ao Câncer de Santa Catarina, falando em Fundo de Combate ao Câncer, Ana Paula, nós temos já protocolado e tramitando aqui o projeto de lei que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer no estado de Santa Catarina, vai ser uma batalha importante que nós vamos travar, uma discussão aqui, já vamos pedir o apoio de todos os deputados aqui da Comissão de Saúde, mas vamos ter que debater com toda a Assembleia Legislativa, acho muito importante isso, mas vou passar para ti a palavra, depois a gente pode mencionar novamente isso. Ana Paula, com a palavra. Olá, bom dia, agradeço então a possibilidade de estar ofertando esse espaço para a gente poder conversar sobre a questão toda do cenário do câncer de cabeça e pescoço e orgulhosamente indicar que Santa Catarina é hoje referência e a gente segue aplicando tudo o que foi produzido por vocês, como Melissa já mencionou, como Daniela já mencionou, Jaqueline Reginato, saiba que no cenário nacional o seu nome está em plena evidência pela questão da gestão e que quando a gente tem profissionais técnicos habilitados, a gente tem uma resposta diferente, então a gente traz sim um sistema público de qualidade quando encontramos gestores como você, com qualidade técnica e que entende o debate. Do mesmo modo, antes de adentrar na questão do fundo de combate, agradecer muito especialmente ao deputado Neodir Sareta por ter oportunizado e juntamente com a sua equipe que também elogio pela qualidade dos retornos, da celeridade, do apoio, a gente teve essa abertura de uma construção desse projeto que foi protocolado e que vai ser de grande relevância para a abrangência dos pacientes como um todo. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir muito bem o meu áudio porque acho que está dando uma oscilação. É ótimo, sim, pode continuar. Então, deputado, muito obrigada por toda essa concessão de abertura que nos deu desde o início, agendando reunião, participando junto, entendendo e é essa sensibilidade que faz possível hoje estarmos aqui trazendo todos esses profissionais, juntando paciente para juntos fazermos uma construção e chegar, quem sabe, não num campo de utopia, mas lá como está previsto na Constituição da sociedade justa, harmônica e solidária, que é o que a gente pretende enquanto associação. Reportando ao tema que é essa situação do fundo de combate ao câncer, a presidente da CBG, a Melissa, que também está aqui presente, ela é muito engajada e ela tem uma questão pessoal por ser paciente de sempre estar à frente a tudo que está acontecendo no cenário nacional e ela é extremamente inquieta e ela realmente sabe se movimentar de uma forma que talvez a gente nem consiga enquanto equipe acompanhá-la, mas ela estava o tempo todo questionando a equipe o porquê o estado de Santa Catarina não tem um fundo de combate ao câncer quando outros estados, mais precisamente Alagoas e Maranhão, já estão desde 2014 implementando essa política e trazendo um retorno muito positivo para essa questão da oncologia como um todo. E a Melissa questionando, nem eu que sou advogada soube da resposta, então também tive que me obrigar a estudar sobre essa situação e aí a gente fazendo essa composição trouxe para o deputado Sareta que novamente me reitero os meus agradecimentos e acolheu muito bem com a sua equipe as nossas argumentações e questionamentos para trabalhar então nessa questão do fundo de combate ao câncer. Basicamente o fundo de combate ao câncer que já foi protocolado e que vai ter toda uma movimentação agora e que a gente entende que não vai ser uma análise fácil porque é um projeto de muita sensibilidade porque gera uma questão orçamentária da Secretaria da Fazenda mas estamos muito felizes por termos já iniciado essa movimentação e indicar que esse fundo significa receber verba via imposto de ICMS que é o Imposto de Circulação de Mercadoria de produtos tabagistas produtos vinculados também lá na menção a questão de agrotóxicos e bebidas alcoólicas ou seja não vai ter nenhuma afetação quanto a necessidade de venda e comercialização desses produtos porém o imposto que essas empresas automaticamente já pagam pela circulação dessa mercadoria vai ter uma conversão de renda para este fundo e aí esse valor que vai ser direcionado ao fundo com os percentuais lá previstos na lei vai ser revertido para ações de implementação de combate e prevenção ao câncer tanto na fase preventiva de divulgação de companhia e fazendo o que nós estamos fazendo aqui falar sobre diagnóstico falar sobre sintomas trazer de uma forma clara esse conhecimento para uma população que não tem às vezes acesso a essa informação e também projetos para aqueles pacientes que já estão em tratamento e como atingir uma qualidade de vida para o paciente oncológico o câncer de cabeça e pescoço certamente é um cenário muito prejudicado pela falta de abertura então hoje a gente está muito realizado por diversos motivos por termos recebido a oportunidade de falar do câncer de cabeça e pescoço com profissionais tão qualificados que estão aqui que estão engajados conosco e também essa questão do fundo que foi depois o deputado pode falar com mais prioridade da tramitação do projeto mas que é uma grande conquista também porque com certeza vai fomentar novas ações em combate ao cenário da oncologia eu sei que o doutor Maurício Scudillac deve ter se ausentado mas eu deixo aqui o meu registro porque também é um grande amigo e que sempre está junto comigo em todos os projetos e também sempre tem um bom acolhimento agradeço a todos os presentes aqui e deixo qualquer em aberto se tiver algum questionamento perante minha fala obrigado Ana Paula pelas suas colocações também pelas palavras bondosas dirigidas a nossa equipe mérito é de vocês que movimentaram o assunto nós vamos ter que fazer um trabalho de acompanhamento agora a partir da designação do relator da comissão de condição e justiça conversarmos especificamente com o relator fornecer as informações necessárias depois a todos os membros da comissão de condição e justiça depois a finanças e depois então a comissão de mérito que é aquela analisa que será então aqui na nossa comissão de saúde vamos estar acompanhando esperando que a gente possa chegar ao resultado final objetivo que é a criação desse fundo estadual de combate ao câncer no estado de Santa Catarina dos convidados aqui nós não ouvimos ainda a Simone eu quero consultar a Simone está em condições de falar agora Simone Meirelles Silva Pacheco enfermeira da gerência de análises epidemiológicas e doenças e agravos não transmissíveis nesse ato representando também o senhor André Mota secretário de estado da saúde já ouvimos aqui a Jaqueline também que é da secretaria Simone qual a palavra se você estiver em condições de usá-la nesse momento bom dia vocês estão ouvindo bem estamos ouvindo não sei se tem como você baixar um pouquinho a câmara para te vermos melhor se não mas está ok assim também eu estou até com medo de mexer aqui está ótimo está ótimo assim ficou ótimo está tendo instabilidade aqui na rede do prédio então está caindo direto eu não vi a apresentação de todos mas eu desejo bom dia a todos senhores deputados senhores convidados obrigado pela oportunidade de participar dessa reunião tão importante que é a questão do câncer em Santa Catarina eu trabalho na vigilância epidemiológica sou coordenadora da vigilância do câncer nós trabalhamos com as unacons e com o cacom do estado são 21 unacons e um cacom que é em Joinville nós trabalhamos com os dados o monitoramento e quero contribuir de alguma forma com vocês no que for necessário agradeço a vocês essa oportunidade obrigado simone deputado vicente caro preso vossa excelência deseja fazer nos da palavra passo a palavra para vossa excelência que além de deputado médico é nosso vice-presidente da comissão de saúde é presidente da comissão das pessoas com deficiências muito importante a sua participação também doutor com a palavra é senhor presidente aos convidados e a todas as pessoas que representam tanto acesso quanto as entidades e enfim todos os interessados em dar uma atenção especial ao caso das patologias de cabeça e pescoço é sempre importante ouvir ficar sensibilizado e já quero parabenizar pelo esforço de todos aí eu 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 assim como outras patologias também o grupo de patologias é sempre importante focar nas dificuldades maiores que tem para é lógico sensibilizar as autoridades pertinentes à área então o que mais interessa nesse sentido é a valorização dos profissionais tudo começa não adianta se fazer nenhum tipo de previsão quando não há disponibilidade de profissionais em determinados centros ou hospitais cidades enfim então isso me parece que é uma das coisas mais importantes que foram nominadas aí o treinamento por exemplo de um cirurgião de cabeça e pescoço com aptidão para os vários tipos de cirurgia já é uma dificuldade a mesma coisa das sonoaudiólogas fisioterapeutas enfim todas as essa equipe multidisciplinar que aborda e dá apoio as pessoas e famílias com pessoas que sofrem desses tumores ou de outras situações então o importante é que isso chegue a possibilidade falando do SUS aqui que é o que mais importa mais interessa que o acesso esteja cada vez mais sendo oferecido e também lisura dentro do processo de acesso que foi a instituição das filas do SUS que foram feitas em novembro de 2017 por um projeto de um ex-deputado lá de Canoinhas Antônio Aguiar e que foi regulamentado na minha gestão da SES em novembro também pela equipe de regulação um trabalho grande mesmo e de conexão com o Ministério Público aqui em Santa Catarina enfim um ganho em em respeito às pessoas um ganho também na previsão porque se sabe quanto se tem tantas cirurgias ou atendimentos para serem feitos dentro de uma fila é lógico que vai se priorizar a atenção para determinada área em área da saúde em determinados pontos do Estado isso facilita essa é a segunda conclusão que nós temos que as filas e isso tudo tem que ser aproveitado de uma maneira muito interessante pelas autoridades sanitárias autoridades da saúde para fazer as previsões e com isso a formação de profissionais obtenção de mais profissionais em determinadas áreas específicas que essa esse conjunto de patologias exige então mais uma vez eu quero colocar a comissão como bem falou o nosso presidente meu de Sareta da saúde à disposição e parabenizo mais uma vez a cada um das pessoas que compõem essa frente e que dizem respeito às patologias da cabeça e pescoço todo o meu apreço e consideração obrigado senhor presidente obrigado às pessoas obrigado deputado Vicente caro preso pela sua importante contribuição também deixo a palavra livre para algum questionamento algum debate alguém que queira fazer algum complemento eu gostaria de reiterar algumas coisas pontuais e que eu peço carecidamente atenção das SES e dos pobres demutados para nos ajudar a resolver a maior serenidade possível do fato que a Ema matou que eu agora relato a vocês como paciente de câncer o senhor não pode ficar sem o fenômeno de óbito na minha concepção como alguém que necessita do serviço é algo a vida de esse jeito que o senhor não conseguiu desculpa a ironia mas é verdade o senhor não conseguiu desmantelar uma equipe maravilhosa feita da reabilitação do paciente de câncer de light começou ano passado com a demissão de dois ccbs e de duas fonoaudiólogas especialistas com a cinto tem que ter isso também não é qualquer fonoaudiólogo deputado em um time a fonoaudióloga que trata de pessoas como rosa aqui ela fez uma especialização na oncologia e de dar pra contar com os dedos no Brasil toda a corteção e nós tínhamos a sorte de ter presa que fora móveis mas duas já não estão mais no serviço uma por demissão sem justa causa e outra por aposentadoria então eu vejo um esforço contrário a sociedade seguir e a secretaria de saúde queremos resolver e a instituição entrou por outra corrente então eu acho que é importante a gente enquanto sociedade seguir ter as devidas explicações do porquê isso está acontecendo e como será resolvido ou seja somos o primeiro estado que consegue fazer a reabilitação e agora perdemos o principal centro de referência pra fazer nossa desculpa abri que sou paciente levei cinco anos e se fico muito decepcionada e gostaria de exigir uma resposta pública ou segundo porque ele tá fazendo isso segundo quando a gente fala de prótese pouco mais silofacial que é um trabalho louvável da doutora Grambara a gente fala de ter escrito com jubi projeto pra montar o primeiro outro de reabilitação pouco mais silofacial prestado a gente não tá pedindo nada um agon tá pedindo pro estado todo é nós pedimos que o sepô é boy até que nos disseram que reabilitação não é problema deles não é o que diz os critérios de habilitação de uma cor e de católogo de tecnologia tecnologia tá beleza a gente meio que desistiu tanto sepô aí a gente procurou a UFSC que abriu os braços e está querendo fazer o centro de reabilitação que que a CBG Brasil enquanto organização civil fez se juntou com a UFSC com a doutora Cleomara escrevemos um projeto do PROMON acho que todos aqui conhecem é o PROMON que é um programa de atenção especializado na Oncologia onde nós iniciativas civis vamos captar incentivos fiscais das empresas do Brasil todo pra montar algo que vai ser doado à Secretaria de Saúde e esse nosso projeto tá lá na fila então eu peço aqui aos nossos deputados articuladores políticos que nos ajudem porque isso vai ajudar o nosso Estado vai ajudar o cofre do governo a fazer essa prestação de serviço de maneira mais ampliada e gratuita tanto pra gestão do Estado nos corrigir e quando a gente fala de fundo do combate ao câncer o desejo da SBG é muito claro a saúde já tem uma verba dela beleza constitucional o fundo ele vai ajudar a dirigir problemas causados pelos próprios fatores de risco só que de uma maneira na nossa concepção de uma maneira mais seler um exemplo eu Melissa fui no cebola dia 30 de junho oito meses depois de marcada a agenda olhando é tarde mas eu não tô mais em risco pra biote cheguei lá pra fazer afir de maricos com e aqui é um exame básico de marítimo não tem equipamento no cebola doce que custa 30 mil reais 40 básico o fundo pode ser útil pra esse tipo de coisa na minha concepção a nossa colega Raquel Caralina falou da tensão básica porque a nossa rede de odontologia básica de santa catarina ainda não foi treinada pra fazer detecção precoce dos dentistas aí eu já ouvi falar que é porque não tem uma pisa lá que eu já pesquisei não custa 20 reais então eu gostaria muito de trabalhar essas ideias simples de extremo efeito até eu acho que o doutor Rafael pode só falar rapidamente sobre essa questão das pessoas de boca que de fato é simples enquanto nós reduciríamos o impacto de essas próteses que a doutora Cleomara faz só vou dizer pra vocês aqui no site do Ingram Urano Santa Catarina mil e cem pessoas câncer de cavidade oral então nós temos mil próteses pra fazer talvez acumulativa de anos anteriores mas se você detecta precocemente na rede de odontologia básica ele não precisa de uma prótese de pálato futuramente ou de uma prótese de mandíbula então eu acho que essa discussão é pra de vocês que o legislativo tem até um pouco da questão da utilidade pública da saúde escutando técnicos tão animais quanto doutor Rafael doutor acrimar em todas as pessoas aqui da SES agradeço de novo a discussão se doutor Rafael puder literar um pouquinho do que vale e vou ficar grato ok obrigado obrigado Melissa nós estamos já indo para parte de encerramento mas doutor Rafael sim a pedido aí se puder fazer esse complemento importante sim claro deputado concordo Melissa plenamente como eu falei o foco principal é no diagnóstico precoce então se a gente tivesse uma forma desses pacientes conseguirem ter acesso aos profissionais de forma mais rápida com certeza o tratamento seria muito diferente talvez uma forma de avaliar porque hoje em dia o Sepon ele só aceita pacientes com diagnóstico de câncer então o paciente tem que ter feito uma biópsia pelo posto de saúde e com esse diagnóstico ele entrar no Sepon e muitas vezes ele se perde nisso então talvez o fato de ter uma pessoa com uma simples suspeita de ser câncer um paciente com uma suspeita de ser câncer sem precisar fazer uma biópsia talvez já encaminhá-lo para um hospital de referência e aí nesse hospital ele faz a biópsia as coisas vão mais rápidas então talvez esse fato de exigir que o paciente entre no serviço só com o resultado de uma biópsia realmente pode demorar e pode fazer toda a diferença no tratamento do paciente então talvez pacientes com uma simples suspeita de ser câncer sem um diagnóstico confirmado poderia sim ser direcionado com uma certa prioridade para os hospitais de referência e aí sim se faz o diagnóstico e se dá continuidade ao tratamento Obrigado doutor Rafael agradecer também a Ana que faz um registro de agradecimento ao nosso coordenador da comissão Vinícius Doring e também ao Marcel Gutiá meu chefe de gabinete e a doutora Juliana que é da assessoria jurídica eu também quero estender os agradecimentos a esta equipe mais extensível é claro a todos vocês que tomaram essa iniciativa por fim eu quero antes de encerrar não poderia deixar de ressaltar a importância desse projeto que nós estamos tramitando na Assembleia Legislativa que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer em Santa Catarina que tem a finalidade de garantir maior qualidade de vida e de saúde pública a todos os catarinenses esses recursos que estão previstos nesse fundo serão exclusivamente aplicados em ações e prevenções de combate ao câncer no Estado é muito importante nós vamos fazer todo o empenho pela tramitação para que a gente possa ter a garantia de efetivamente ter um fundo que tenha recursos para poder atender essas grandes demandas que nós temos hoje o câncer é uma causa talvez principal praticamente segundo a OPAS o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo então nós precisamos fazer todos os mecanismos possíveis criar todos os mecanismos para termos estrutura para enfrentar e poder combater efetivamente a questão do câncer e ter recursos e estrutura também muito obrigado a todos e a todas pela essa participação obrigado a todos que acompanharam essa reunião nossos deputados membros da comissão de saúde e vamos com certeza tornar muitas vezes a esse debate lembrando estamos no mês de julho julho verde nessa relação com a prevenção do câncer que está aqui a nossa ACBG Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço em nome de vocês muito obrigado a todos está encerrada a presente reunião